Fechando aí as comemorações dos 70 anos do nosso município de Alto Garças, o IPTU premiado, uma inovação aqui da Secretaria de Finanças, já agradecendo a secretária Selma, a Letícia, que é gerente de tributos, e todos os funcionários da pasta que trabalharam para que isso acontecesse. E foi muito bom, a população aderiu, aceitou, ganhamos aí 20 prêmios que foram sorteados, tivemos uma sortuda que ganhou duas vezes, porque de acordo com a quantidade de imóvel, vale um cupom. E a gente fica feliz de poder trazer coisas novas, boas, para a população também. E claro, lembrando que todo o recurso que é pago através do IPTU é revertido na cidade, na infraestrutura, na saúde, na educação, na assistência social, enfim, a gente reverte aqui para a população, por isso a importância de manter os recursos em dias. E mais uma vez, é importante a gente sempre mencionar, né, vice-prefeita, que a cidade, ela está um canteiro de obras e, com certeza, recursos próprios envolvidos, mostrando que o IPTU premiado é revertido para a população. Sim, nós estamos aí com várias obras na cidade, já iniciando, não paramos, estamos no mês de dezembro, mas ontem já tivemos uma ordem de serviço para a construção de quatro salas de aulas com banheiros lá na nossa creche municipal. e ontem também foi assinado o termo de convênio da escola Eitro Correia, que é uma escola estadual, mas é nossa, eu falo que não tem distinção de estadual e municipal porque é do município e agora a gente já vai providenciar também a licitação para o ano que vem já fazer essa reforma lá. Então, fora as outras que já estão em andamento e, se Deus quiser, agora, 2024, várias obras sendo entregues para a população. Obrigado. Obrigado.